Se o sol se pôr, virá, noite chega, tu és quem me guiar. Muito bem meus amigos do Portal do TCE, que nos acompanha através da TV Portal. Estamos aí ainda na cobertura dos 148 anos de emancipação política de Pé-da-Branca. E nessa oitava noite, chegamos aí no dia da festa gospel. O dia em que a multidão veio à praça louvar e agradecer a Deus. E quem comandou foi o cantor Davi Sache. 148 anos, todo aniversário, é uma celebração do que foi feito até aqui. Mas também é um momento de olhar para o futuro. Quando a gente celebra o que Deus tem feito, nada melhor do que terminar o último dia olhando para Cristo e dizendo, Senhor, nós precisamos de Ti para que essa cidade cada vez mais seja uma cidade mais pungente, mais abençoadora dos seus cidadãos, para que a vida de Deus se multiplique nessa cidade. Eu fico feliz por podermos participar de um evento de Pé-da-Branca, nessa comemoração, louvando a Deus e quero parabenizar a administração, o prefeito da cidade, por a escolha do cantor e também por ele ter essa visão de esse momento da festa do município, ter um momento para louvar a Deus. Deus abençoe a cidade, abençoe todos da administração. É o meu desejo, o meu coração. Gostaria de agradecer ao prefeito Júnior do Gilberto, que tem colaborado bastante, que tem nos ajudado e que foi da parte dele também esse desejo para que isso acontecesse, essa noite de hoje. É um projeto de lei minha, certo? Quando eu estava como vereadora, foi criado o projeto e essa lei foi aprovada na Câmara Municipal. É a noite gospel, onde dentro da programação da Semana do Município, acontece o evento proporcionando para todos os evangélicos esse momento muito importante de estar junto, adorando, louvando e agrandecendo o nome do Senhor. Muito feliz e gratificante para todos nós de Pé-da-Branquense em ver essa linda festa, uma festa maravilhosa. É uma festa que agrada a Deus, com certeza uma festa dessa. Deus se alegra, porque é evangélica, não é? E eu quero também parabenizar o prefeito, que vem fazendo uma boa administração, um prefeito que tem um coração bom, pensa no próximo, e quando a pessoa pensa no próximo, agrada também a Deus. Deservando que o último dia aqui, né, e para mim praticamente o primeiro, porque eu já participei outros dias, mas assim, hoje é o dia que a gente alegra, de certa forma, o coração, por ser uma festa falando de Deus. E eu, para quem não sabe, eu frequento igreja evangélica, estou sempre presente. E deservando que é uma alegria imensa. A gente está aqui, parabenizar o prefeito pela atitude dele ter incluído aqui no dia do evangélico, porque esse show gospel, e hoje não tem cor, hoje não tem, está todas as igrejas unidas, por um só motivo, adorar a Deus. É um momento muito importante para a nossa cidade, foi uma escolha muito assertiva do nosso prefeito, em trazer um cantor tão conceituado, tão renomeado, e tão cheio de unção, para trazer uma bela pregação, um show evangélico, realmente, à altura do que o município de Pedra Branca merece. Então, o nosso prefeito, a nossa administração, está de parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, agradeço aí pelo apoio do Portal de Notícias, por estar divulgando esse trabalho para a nossa sociedade, esse trabalho que tem elevado de forma muito significativa a informação, de uma forma generalizada, a todo o nosso município. Primeiro, agradecer a Deus, por esse nosso momento aqui em Imba, no nosso município, que é com um show gospel com o Davi, Davi é conhecido nacionalmente, a Pedra Branca merecia, os evangelhos mereciam uma pessoa à altura do Davi, para transmitir paz para a Pedra Branca, transmitir amor, transmitir confiança, transmitir que Deus ilumine a nós todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por esse momento, e nós estamos dentro da Semana do Município, mas também eu quero parabenizar também toda a equipe, que a equipe está fazendo uma semana linda. Você viu ali, teve o dia da educação infantil, que foi lindo aquele desfile. Teve ontem o dia da secretaria mostrar, montar as barracas para cada secretaria mostrar a sua equipe. E hoje nós estamos num dia gospel, um dia lindo, maravilhoso, a praça lotada. Você viu que teve também, num dia lá da feira, primeiro, segundo dia, primeiro dia foi a abertura lá das Olimpíadas, o segundo teve a feira, que estava lotada milhares de pessoas na praça, naqueles 30 comércios que montou as estandes para mostrar seu produto. 30 pequenos empresários, médio empresário e grande empresário montou as estandes na praça, e foi uma grande feira. Mas, se Deus quiser, amanhã também vai ter o encerramento, é onde a gente vai cortar o bolo, é quando a gente vai cantar os parabéns dos 148 anos do município, mas que esse momento, esse grande show, que Deus ilumine o nosso município. É um prazer estar aqui comemorando esses 148 anos da cidade, a todos os pedrabranquenses que estão aqui festejando, celebrando, fazendo esse culto, esse momento, essa noite de louvor aqui. Eu vou cantar as canções que marcaram o meu ministério ao longo desses 16 anos, eu tenho certeza que as pessoas conhecem, vão cantar comigo, vai ser uma noite de muito louvor, uma noite muito bonita, e eu quero agradecer o convite e o carinho de todos vocês. Música